Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo de Números 3 é nóis Então hoje eu vou pegar os assuntos aí meio doido, vamos conversar um pouco, é isso aí, valeu, obrigadão, é nóis Falar aí quanto custa pra fazer um vídeo Quanto custou pra fazer um vídeo, quanto custa pra você sair e fazer um vídeo aí Então velho, depende do vídeo, se a gente pegar um vídeo aí, Curitiba aí, Sitio Louco, Centro E de volta, 20 reais Tempo de edição, dependendo, se não tiver cortes, muitos cortes Às vezes eu só dou umas cortadas, dou uma verificada se eu corto em xingamento, ou vai tomar no rádio, entendeu? Então, vamos gastar aí uma meia horinha de vídeo Meia hora pra editar Mais Meia hora pra renderizar E mais Meia hora e quarenta minutos pra subir o vídeo Porque eu tenho um internet só de dois mega de upload E geralmente Geralmente demora aí uns trinta, quarenta minutos pra subir o vídeo Inclusive isso ficou um grande, pra caralho Então vamos falar aí que cada vídeo meu custa cinquenta reais Calculando o tempo e tudo A gente tem colocado nosso tempo, né? Nosso tempo técnico, nossa senhora Então mais ou menos isso O que é que eu gosto desse valor aí? Cinquenta reais Cara, já não é a primeira vez que dá uma falhada no meu freio Dá uma baixada no meu freio Eu tenho que encostar essa moto e ver o freio dela depois Dei uma mão aqui, ele falhou Olha A China né copiou bem a Ninja 300 Sempre aquele babaca do Felipe Neto Vou mostrar aí, ó Como que a gente anda assim de hospital Hospital do idoso ainda Eu ando assim Tem minha ponteirinha Olha, 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 olha É isso aí galerinha Vou encerrar o vídeo daqui Valeu, fui Tchau, tchau 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 Tchau